E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pro canal, né? E é o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de CFG aqui no canal, todos os vídeos de CFG aqui que a gente já fez no canal foram muito, muito bons E eu acredito que esse vídeo não vai ser diferente, então assiste esse vídeo até o final, e no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que é essa... Como é que está essa CFG, como é que vocês vão poder estar usando essas miras, beleza galera? É o seguinte, hoje eu fui no... eu tava andando pela internet, eu vi o canal do Rick WTF que vai estar na descrição os créditos E ele fez uma CFG muito interessante que contém 3 miras, galera, quando você digita no comando mira 1, mira 2, ela vai mudando E tem uma mira muito interessante que é a mira do Tepe, galera, eu que vou colocar mira 1 pra começar bem, né? E vamos testar até a mira 3, assiste esse vídeo até o final pra gente, né? E a média de o que que vocês estão fazendo, como é que está ela também no final, né mano? E vê se a gente tá jogando bem também, eu me prometi que eu não ia jogar braço direito, mas tamo aí, né véi? Bom, eu tô morto, tô morto Com 2 eu não aguento, mano Matei 1, boa! Essa mira é insana, hein mano? Essa mira é insana, hein? Vamos ver se a gente consegue matar com essa mira aqui, véi Essa mira é bem insana Volta aqui Boa! Boa galera, consegui matar os dois caras aqui com essa primeira mira, mano E essa mira aqui é o que que acontece? Ela não tem tanto detalhe Mas é... A mira mais foda que tem, velho É a mira que abre no Tepe, galera Que eu vou mostrar pra vocês quando a gente puder pegar uma K, uma M4 Uma coisa melhorzinha, né? 2, pra vocês verem que mira legal, galera Essa mira também, quando você tá nos inimigos Ela aparece uma coisa assim Que não pode atirar, entendeu? Tipo Tipo, você não pode atirar, entendeu? Nos seus amigos Isso é muito interessante, galera Porque às vezes o cara aqui, né? Olha lá Aparece uma... Tipo uma linha mostrando pra vocês Que não podem atirar nos amigos, mano É muito interessante, velho Vamos pra mira 2, galera A mira 2, basicamente Eu não sei se é a mira que fecha no Tepe Eu não sei Não, não é A mira é padrão, galera Vamos... Depois a gente vê a mira 3 A mira 3 deve ser mais insana Varia um pouquinho da porta pra ver Se tiver alguém lá Eles tomaram algum pouquinho de dano, né, mano? Beleza Um morreu ali Ah, se mataram, mano Se mataram, rapaziada Beleza Consegui matar o outro aqui Safe Nossa, os caras se mataram já, velho Que isso, mano É isso, assim A gente já... A gente faz o vídeo de CFG Já faz o vídeo da série Do Prata ao Global, mano A gente filma e fala, velho A gente tá o bichão mesmo, doido Não é possível, velho Daqui a pouco a gente pega aqui O nosso ouro 3 Eu prometi pra mim Que eu não queria mais jogar O ouro braço direito Exatamente por causa do, né De que... Pô, mano Você ganha 10 Perde 1 e cai, velho Entendeu? Bom, o cara matou lá Aparentemente tem outro lá Na porta, né, mano Vamos ver Vamos ver se a nossa mira Tá a cavala, mano Boa, mano Conseguimos matar aqui Ele tava tentando Estreifar pra mim, velho Ih, pelo jeito O cara do time dele Tá dando TK nele, velho Isso é muito errado, mano Então aí Levou Ele levou Os dois Bom, galera Continuando aqui então, mano Vamos... Conseguimos ganhar um round aqui Sem eu ver Vamos colocar a mira 3 aqui, galera Só pra ver como é que é Eu acho que essa mira aqui É a mira que fecha no TEP, mano Sim, essa é a que fecha no TEP Por ela fechar no TEP, rapaziada Ela meio que, né Mano, ela é muito top, velho Eu pelo menos curti muito Que ela fecha no TEP E abre no spray, entendeu? Mano, ela é... Mano, muito roubada, velho Muito roubada Essa mirinha aqui é muito roubada, velho Não tem como, galera Muito bom mesmo Curti, velho E aí vocês testam aí No... No... No seus... CS, né, mano E vocês comentam aí abaixo Se foi bom Ou se não foi, velho Se vocês conseguiram matar mais Porque, mano Basicamente, ó Você dá o spray Meio que ela abre, certo? Quando você dá TEP, ela fecha, ó Muito legal, rapaziada Os dois aparentemente estão aqui Peguei um Recarrega, recarrega Meu Deus O cara tava aqui, velho Beleza, galera Que isso Estamos fazendo 10 kills, mano Estamos jogando muito 7x0 pra nós já Será que vai acontecer do 7x1? Eu acho que é por causa dessa mira, mano Essa mira tá muito cavalo Mesmo E, né Comenta aí também, galera O que vocês acharam dessa mira? Vocês preferem a mira 1 A mira 2 Ou a mira 3? Qual que vocês Nas suas opiniões Vocês acharam mais legal? Ó, um já abandonou a partida Porque já Tiltou, né, mano Beleza, safe Ganhamos É... Oito rounds seguidos Agora falta só mais um Vamos finalizar esse mais um aqui Meu Deus Reporta Reporta Os caras tá tiltado lá do outro lado Será que é possível De a gente upar, mano? Mesmo assim, velho Eu não sei, galera Talvez a gente upa, velho Eu mesmo prometi pra mim Que eu não ia jogar Se eu upar, talvez Eu comece a gravar mais vídeos também De braço direito Ou até jogar mais, mano Porque, né, velho Eu realmente não tava jogando, mano Beleza, o cara O outro abandonou a partida Pra não perder ponto Vamos só ganhar aquilozinho aqui E safe, rapaziada Ganhamos Será que a gente consegue upar, mano? Talvez a gente consiga upar, velho Vamos ver se a gente vai upar A gente já ganhou Nós tá level 20 já Beleza 23 de XP XP tá reduzido Aí a patente a gente não upou Bom, galera Já aqui na área de trabalho Vocês vão entrar no link Que vai tá no comentário fixado Vai clicar aqui em download Vocês vão baixar ela aqui Eu já tinha ela Mas realmente Eu vou baixar de novo Pra vocês verem, né? Vou colocar aqui na minha área De trabalho, basicamente, né? E tá aqui, ó MiraRick MiraRick CFG Você vai abrir seu Steam, né, galera? Vai botão direito no Counter Strike Propriedades Arquivos locais Navegar pelos arquivos locais Vem em CSGO CFG E daí da CFG, galera Vocês pegam aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vocês pegam a MiraRick E jogam aqui dentro da pasta E dentro do jogo, galera Você pode alterar Só abrindo o console E colocando Mira1 Mira2 Mira3 E bom, galera Se você gostou desse vídeo Já queria agradecer você Que assistiu até o final aqui, mano Então aproveita pra se inscrever A gente tá tendo vídeo Todos os dias De segunda a sexta-feira Aqui no canal Temos o canal de live Lá na Twitch Que é dnxsx twitch.tv Barra dnxsx Acompanha lá Que todo dia eu faço vídeos E lives incríveis Lá também, beleza, galera? Então é isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo Por você ter acompanhado Desse vídeo até aqui E eu espero vocês amanhã Aqui no próximo vídeo, mano Ativa o sininho Pra não perder, beleza, galera? Tamo junto Valeu e falou Grande abraço, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí